Aqui gente, com um assunto muito, muito misterioso e grave, que é a história da mala vermelha encontrada em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Ontem eu até mostrei aqui pra vocês que havia a informação de que o corpo encontrado é do sexo feminino. No entanto, me chamou a atenção com relação ao fato de que o corpo tem 30 quilos aproximadamente e altura de 1 metro e 10. Ontem eu mostrei aqui ó, 1 metro e 10. E eu levantei a hipótese de que fosse uma criança, porque uma mulher com 30 quilos e 1 metro e 10 não me convenceu muito, mas o fato é o seguinte, que agora sai a confirmação de que não é uma criança. Estamos falando sim de uma mulher, uma mulher. Há 20 dias uma moradora viu uma mulher arrastando uma mala pelas ruas do bairro, ali que eu falei pra você em Campo Largo. Mas seria ela assassina? Um caso rodeado de mistérios que a polícia do Paraná entrou, veja. A polícia civil em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, nesta quinta-feira, ouviu testemunhas moradores aqui, desta região da cidade. Foi neste ponto que o corpo foi encontrado dentro de uma mala. O delegado responsável pela investigação também está em contato o tempo todo com o Instituto Médico Legal. A ordem é tentar identificar o corpo o quanto antes. A polícia informou que se trata de uma mulher e trabalha com a possibilidade, inclusive, de ser uma idosa, franzina. Os peritos do Instituto Médico Legal confirmaram que foi possível coletar uma impressão digital. E trabalham agora com o banco de dados das digitais do Paraná, na tentativa de identificar o quanto antes a pessoa que estava nesta mala. Nós conversamos aqui com a pessoa que ajudou a polícia a abrir a mala no dia em que o corpo foi encontrado. Uma cena inesquecível. Uma situação assustadora, né? Você nunca imagina, depois de morar aproximadamente 20 anos no bairro, encontrar uma situação dessa, uma pessoa ali dentro de uma mala. Foi o policial que pediu ajuda do senhor para vocês abrirem a mala? Isso, nós chamamos a polícia, eu com a vizinhança aqui. E quando o policial chegou, eu acompanhei ele até o local, ali onde a mala estava, para mostrar. E acabei ali que ajudando ele, de alguma forma, a abrir a mala. Uma outra testemunha que viu a mulher abandonando esta mala, aqui em Campo Largo, também prestou o depoimento ao delegado responsável pela investigação. Disse que viu a mulher no dia 29 do mês passado. Ela estava neste ponto, neste local, segurando a mala na mão. Segundo o morador aqui desta região de Campo Largo, esta mulher não seria moradora no bairro. Diz que estava bastante tranquila. Uma pessoa aparentando ter entre 30 e 40 anos. E é esta pessoa que a polícia está procurando. Enquanto investigadores, médicos, legistas e também pessoas do Instituto de Identificação trabalham para que a polícia consiga, enfim, esclarecer o que aconteceu neste terreno. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando nós temos um acidente, que você tem os corpos dilacerados, essa coisa toda, a gente não mostra no ar. Nem poderia ir em respeito ao telespectador. Mas eu nem gosto de ver. Eu só vou lá acompanhar a matéria depois que essas imagens são tiradas. Quero dizer isso porque eu acabo de receber aqui da nossa produção a foto do corpo desta mulher dentro da mala. Obviamente que, volto a repetir, por respeito a você, por respeito às regras de lei, não poderíamos mostrar. Aqui o corpo já está com os ossos expostos. 20 dias de decomposição. Fique imaginando como é que o Instituto Médico Legal, por exemplo, poderia fazer um exame para verificar um abuso sexual. Não sei se seria possível. Uma coisa eu posso te afirmar. A mão me parece... Não parece ser de uma pessoa jovem. Não parece. E a mão está totalmente dobrada assim, ó. Está desse jeito a mão. Não sei se eles quebraram a mão da mulher ou dobraram para que ela fosse colocada na mala. Mas está totalmente dobrada. E aqui todos os ossos expostos. Todos os ossos. Imagino que isso vai ser uma dificuldade maior para o Instituto Criminalística chegar à conclusão do que fizeram com esta mulher tão pequena que volta a repetir 1,10m de altura e cerca de 30kg. Vamos continuar acompanhando, hein? Maldade fizeram.